Agora é oficial, hein? O deputado federal Jair Bolsonaro é candidato à presidência da República pelo PSL. Como é que foi a convenção do partido ontem no Rio de Janeiro? Caio, conta aí. Fala, Edgar. Bom dia pra você, bom dia pra todo mundo ligado aqui no Morning Show. Foi bastante barulhenta, a plateia estava em polvorosa. O PSL confirmou a candidatura aí do Jair Bolsonaro, deputado federal, como já era bastante esperado. Essas convenções são necessárias, são obrigatórias, os partidos têm que fazer isso pra lançar os candidatos. Porém, o que não era esperado, ou até era por parte das pessoas que acompanham política, é de que o Bolsonaro chegaria a essa convenção sem um nome de vice. A jurista Janaína Pascoal, que é, nesse momento, a mais cotada pra fazer chapa com o Bolsonaro, esteve lá. Mas disse que ainda está pensando na proposta em formar essa chapa com o Jair Bolsonaro. Ela é o nome mais cotado porque o senador Magno Malta rejeitou a proposta, o PRP também vetou uma aliança com o PSL do Jair Bolsonaro, portanto, do próprio PSL é que deve sair o nome da Janaína Pascoal. E foi ela quem ganhou maior destaque nessa convenção que foi feita ontem de manhã no Rio de Janeiro pra lançar a candidatura do Jair Bolsonaro. Janaína Pascoal foi bastante aplaudida quando subiu ao palco pra dar o discurso dela, mas ela chegou com uma pose bem diferente do que a gente está acostumado. Inclusive, brigou com a plateia por ali e desafiou os seguidores do Jair Messias Bolsonaro. Janaína Pascoal, em meio a aplausos, ela chegou pedindo silêncio e pediu que as pessoas não se manifestassem, não gritassem, porque ela não queria fazer um discurso e sim manter uma conversa com quem estava ali. Ela fez várias críticas a vários setores da sociedade, inclusive a própria sociedade. Entre essas críticas, ela falou sobre o judiciário, ela disse que as posições e as decisões tomadas no judiciário e a impunidade corroboram com a corrupção, aliás, foi um dos pontos mais atacados por ela, a corrupção, mas não num tom populista, num tom com bastante verdade, porque ela se disse bastante patriota e disse que a fidelidade dela é devida ao país e não ao Bolsonaro. Ela usou termos jurídicos dizendo o seguinte, que a justiça toma decisões de uma forma para Tício e outra para Caio. A nossa justiça tem bastante influência da Itália e Tício e Caio para os italianos são como para nós fulano e beltrano. E por isso ela foi fazendo uma série de ataques. Quando ela trouxe a conversa para a honestidade, a impunidade, ela mencionou o PT e disse que por acompanhar já há mais de 20 anos na carreira dela de mestre, a esquerda, ela acompanha de muito perto, ela vê um totalitarismo no PT. E ela fala, olha, você pode ver que você, quando tenta manter uma discussão com um petista, com alguém de esquerda, logo eles se revoltam e não mantém diálogo. E aí ela transferiu essa crítica aos seguidores do PT para os próprios seguidores do Bolsonaro. Ela fez uma fala aí bastante delicada, bastante perigosa, porque ela estava falando para os mesmos, para os seguidores do Bolsonaro. Ela parou e falou, vamos fazer um exercício de reflexão, quando a gente está seguindo numa única linha de pensamento o Bolsonaro, se nós não estamos fazendo um PT invertido. Nesse momento a plateia que estava bastante em silêncio, ela falou por 20 minutos aproximadamente e os 20 minutos todo mundo ficou quieto. Só fez barulho para aplaudir. Nesse momento todo mundo manteve o silêncio e alguns segundos depois começaram a aplaudir a Janaína Pascoal. Aí ela se explicou por que ela disse isso. A gente não pode nesse momento pensar num quadrado só e só entra nesse quadrado quem pensa igual a mim. Dessa forma não há república. E quando ela mencionou república, ela falou, ela tocou no ponto alto do discurso dela, que a gente separou para a gente ouvir. Enquanto nós estamos procurando pessoas que sejam aderentes à totalidade dos nossos pensamentos, eles estão se unindo pelo dinheiro, pelo poder, para garantir a impunidade. Estão entendendo o que eu estou falando? Isso é muito sério. Não é hora de olhar com lupa e selecionar quem concorda com a gente ou venha. Quem não concorda, saia. Isso não existe numa república e numa democracia. Nós temos que ter linhas mestras. Quais são as linhas mestras? Valorização da vida, proteção da juventude e enfrentamento da criminalidade, sobretudo de poder. Porque é essa que mina todas as outras partes da nossa nação. É isso que tem que nos unir. Estão compreendendo? Bom, você sentiu bastante energia nas palavras dela. Os 20 minutos de fala foram dessa forma e ela concluiu a linha de pensamento dela, dizendo, eu não vim aqui para aderir às ideias do Bolsonaro ou dizer, eu estou de acordo. Eu vim aqui para somar, deixando nas entrelinhas a mensagem. Ou eu somo as minhas ideias, as suas e tenho voz, ou então não haverá vez. Esse vídeo é o mais visto do YouTube de ontem para hoje. Deixa eu passar a bola aqui, Caio, para o Joel comentar para a gente. Foi uma chegada, como o Caio usou a expressão, barulhenta, hein, Joel? Vamos lá, o que você pode dizer a respeito dessa primeira impressão nesse discurso? Será que vai adiante essa parceria aí? Bom, bom dia, Edgar. Olha, o Bolsonaro está com uma grande dificuldade de encontrar o nome desse vice. A escolha pela Janaína já reflete um pouco isso. Não tem um partido, não vai alguém que vai agregar grande apoio, não vai trazer grandes benefícios à campanha. Agora, por outro lado, é alguém que a população brasileira lembra como tendo esse papel importante no impeachment da Dilma e que, portanto, carrega um pouco essa ideia, essa aura aí de uma luta contra a corrupção. Só que hoje, desde lá em 2016, quando a Janaína estava em alta, até hoje, acho que ela andou, pelas manifestações dela, pelas aparições que ela tem feito em público, ela perdeu um pouco disso e agora é vista um pouco como alguém que atira um pouco para todos os lados. Está aí, tem uma participação até meio caótica no cenário político brasileiro. Para o Bolsonaro é interessante estar com ela? Em parte pode ser, porque ela pode ser alguém que conversa com pessoas que não são os fanáticos que estão com o Bolsonaro. Fala com o público mais amplo, tá? Mas, por outro lado, parece que ela não está se dando muito bem com o próprio núcleo duro da campanha do Bolsonaro, né? Que procura, justamente, fomentar esse tipo de fanatismo, esse tipo de pensamento único. E ela, sem perceber muito isso, meio que pisando em ovos ali, acabou contrariando um pouco os desejos deles. Então, quer dizer, é uma aliança muito instável. Acho que o Bolsonaro saiu triste porque ainda não fechou o vice, né? Ela mesmo publicamente disse que ainda não concordou nada. Mas, mesmo assim, quer dizer, é uma aliança que pode ser interessante, mas não vai ser simples. É um casamento, se acontecer, instável. E já tem uma bola na fogueira aí, né? Logo de início, porque o núcleo duro que o Joel se referiu, Caio, pode ser traduzido como os filhos do Bolsonaro, né? Ai, 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 ai. Essa afirmação fazendo ali a alusão novamente ao torturador. Você sabe que todo mundo tem um ídolo, né? O meu, eu tenho, deve ser, sei lá, pensando aqui de bate-pronto, Ayrton Senna, você deve ter um. Todo mundo tem um ídolo normal. E ela se desdobrou para tentar explicar essa história hoje no Jornal da Manhã aqui pela Jovem Pan. Exatamente. Por que a gente está falando isso? O Eduardo Bolsonaro, filho do Jair Bolsonaro, ontem nessa mesma convenção, falou que o partido, ou a campanha do pai, ou o pai, ou ele, ele não deixou muito claro, mas disse que há um ídolo para eles, que é o Coronel Brilhante Ustra, já falecido, morreu em 2013. Mas o Coronel Brilhante Ustra foi membro do DOICOD, simplesmente isso, foi chefe do DOICOD entre 70 e 74. O DOICOD foi um órgão que teve ativa representatividade, representação, a ação durante a repressão aos comunistas aqui no Brasil. Torturando, sequestrando, sumindo com o corpo. E ontem o Eduardo Bolsonaro falou, olha, nós adoramos a figura do Brilhante Ustra, fez vários elogios a essa figura. E comparou, disse que a Janaína Pascoal é a atual Brilhante Ustra dos nossos tempos. Que elogio, hein? O que que... Bom, mas ela sabe onde ela está... Ela, em todo momento, sabia, né, onde ela estava se metendo. Sabia onde estava se metendo, só que aí ficou... Claro que a imprensa repercutiu isso ontem mesmo, hoje de manhã já avançou essa repercussão, mas ninguém sabia ao certo. A Janaína Pascoal gostou ou não gostou desse elogio? Em exclusividade, a própria Janaína Pascoal conversou hoje conosco, da Jovem Pan, pelo Jornal da Manhã. Veja, eu não gostei muito da comparação, não é? Mas, por outro lado, eu entendi que ele estava tentando, vamos dizer assim, me homenagear. E como eu estou acostumada a conviver com pessoas que pensam de maneira muito diferente de mim, eu procurei ver, vamos dizer assim, a intenção, né, e não o fato em si. Eu sempre faço isso, até proponho para os meus alunos, quando eles estão muito indignados, muito ofendidos com uma situação, eu troco as personagens, entendeu? Então, sei lá, se eu estivesse num ambiente muito esquerdista e alguém me comparasse ali a Lênin, eu também ia ficar chateada, né, mas eu teria que fazer o esforço para compreender que a intenção foi positiva, entendeu? Então, eu sei que sou estranho, mas eu estou fazendo isso, né, esse jogo do contente há muitos anos. Tá aí, ô Caio, foi uma demarcação, você acha, de território ali? Olha, aqui é o seguinte, do filho do Bolsa. Foi, foi, dela para o Bolsonaro, para o Eduardo Bolsonaro, para o filho do Bolsa. É, foi, o filho marcando território, né, o Eduardo marcando território. Isso, isso, e ela também, mas eu acho que ela tentou até ser delicada para falar, meu, ele falou uma groselha muito grande, mas eu não vou nem aqui expor o tamanho da bobagem que ele disse, então tentou amenizar, talvez. É, cabe um comentário aqui, ó, ela comparou com o Lênin, né, uma pessoa de esquerda poder elogiar dizendo, você é um Lênin, assim, e o Lênin a gente sabe fez coisas, fez barbaridades também ali quando pôde na Revolução da Rússia e tudo mais. Mas o Stalin foi um pouco pior. O Stalin foi ainda pior, mas o Lênin já tinha feito coisa muito ruim. Agora, quando as pessoas lembram do Lênin hoje, lembram do quê? De um herói, alguém que teve coragem, alguém que enfrentou aí o Império Russo, o Kizar, ou seja, lembram características positivas dele e omitem as negativas, né? Quando alguém lembra Ustra hoje em dia, eu nem sei se o Ustra de fato torturou ou não, tá, pessoal? Eu não tô por dentro dos membros da história. Ele foi condenado em 2008. Foi condenado, exato, provavelmente torturou. Mas quando alguém lembra o Ustra hoje em dia é justamente lembrando da tortura. Não é lembrando do lado bom, ah, ele foi corajoso, ele foi caridoso, não. As pessoas elogiam e cultivam a memória dele justamente dizendo, eu gosto da tortura, eu valorizo, aquela foi a virtude dele ter torturado os malditos dos comunistas. O próprio Bolsonaro já elogiou e já defendeu a tortura em público, né? E vê como qualidade. Vê como qualidade, exatamente.